Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom pessoal, estamos de volta aqui no GTA V. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma missão muito interessante que foi readicionada ao jogo. Isso mesmo, uma missão que havia sido excluída, deletada completamente do jogo, agora restaurada e a gente pode jogar aqui graças a modificações feitas no jogo, tá bom? Seguinte pessoal, a missão que a gente vai fazer aqui é uma missão de roubar pinturas famosas e muito valiosas, tá? A gente vai até a mansão, o rancho do madrazo, para tentar roubar essas peças de alto valor, tá? Então vamos lá, ó, seguinte, eu já estou aqui com o trevo, eu vou pegar a minha vãzinha aqui, que eu uso para roubar as coisas. Para a garagem aí meu filho. Vamos pegar aqui a vãzinha então. Toda produzida aí no arco-íris, para chamar atenção na hora que for roubar. Caraca, olha aí. Bom, vamos lá, seguinte, já vou marcar aqui o local que a gente vai, ó. É esse aqui. Vamos andando para lá então, ou melhor, dirigindo até lá. Bom, já estamos chegando aqui, ó. Vamos entrar no rancho dele, ó. E é o seguinte, eu já vou parar a minha vãzinha mais longe aqui, que eu não quero chamar a atenção dos guardas, tá? Tem vários guardas ali na frente. Vou pegar uma arma aqui. Vou me esconder aqui, vamos ver se a gente acha eles já, ó. Ih, rapaz, olha quem está aqui. Deixa eu esconder minha arma aqui. Ó, os seguranças já estão aqui, hein. Ô, Michael. Ô, Michael, dando uma volta aí. Ih, rapaz, será que ele veio fazer a mesma coisa que eu? Hmm, acho que não, hein. Ih, cara, acho que os seguranças vão ficar bolados se eu ficar dando mole aqui. Eu vou me esconder aqui, vou atacar o primeiro. E aí a gente termina de matar os outros. Vamos pegar uma arma aqui. Ó, já vou atacar o primeiro ali. Foi. Caramba, mesmo que o silenciador chamaram a polícia e tudo. E aí, sua polícia, tudo beleza? Ah, rapaz, eu tenho meus contatos, né, velho? Não vou deixar a polícia simplesmente vir aqui e me prender. Caramba, que fuzuê, hein. Estão fazendo mó bagunça aí, mano. É isso aí, é isso que eu estava esperando. Estão matando os seguranças para mim. Hã. Ô, aqui eu não sou mole não, rapaz. Eu tenho meus contatos. E aí? O que vocês vão fazer? Ah, foi o que eu imaginei. Mas bom, antes de iniciar a missão, a gente vai ter que matar esses três últimos aqui. Porque senão eles vão acabar nos atrapalhando depois. Vamos matar eles aqui. Bom, beleza. Já eliminei todos os seguranças. Vamos entrar aqui então. Vamos colocar uma máscara, né? Vamos colocar uma máscara no nosso personagem primeiro. Beleza, já estamos de máscara aí. Vamos iniciar o assalto aqui então. Ó. Bom, iniciamos aqui. E ó, já estamos dentro da mansão. Vamos ver quais quadros que a gente pode roubar aqui. Tá, é esse aqui que a gente tem que roubar. Ó, a gente aperta D para cortar para a direita. S para baixo. Olha que interessante. Pegamos aí então o primeiro. Vamos ver quanto que a gente ganha com eles, né? Caramba, é muita coisa, hein? Olha, 700 pila, mano. Beleza, então, pessoal. Vamos para o próximo quadro aqui. Ó, rapaz. Cara, o que esse maluco está fazendo aqui, meu? Bom, imagina que tem gente morando aqui, né? É, eu vou ter que eliminar todos aqui. Esse aqui é bonito, hein? Bem que eu podia roubar esse aqui, mas não dá, não. Acho que aquele ali dá para roubar. E esse aqui também, vamos ver. É, esse aqui dá para roubar também. Vamos lá. Ó, 2 milhões já. Vamos tirar mais esse aqui. Tá dando um dinheirinho bom, hein? Tá, vamos ver se a gente tem mais algum quadro aqui para roubar. Vamos ver esse aqui. Esse aqui, não. Esse aqui. Tá, dá para roubar esse aqui. Ih, caramba. Eu sabia que ia dar ruim. Vamos sair daqui. Tá, só preciso achar minha vanzinha agora. Ó, eu preciso levar as obras de artes até aquele local ali que está marcado. Vamos pegar a nossa vanzinha aqui. Sai fora. Vamos ver aqui se está muito longe. Ih, está bem longe, hein? Mas bom, eu vou ter que escapar da polícia de qualquer forma. Parece que vieram poucas viaturas atrás de mim. Vamos ver se eu consigo escapar aqui. Vou ter que entrar para o meio do mato. Tá, acho que por aqui eu consigo escapar, hein? Tá, vou ter que entrar para o meio do mato de novo. Tem uma viatura ali na frente. Caramba, onde que eu parei a vanzinha, hein? Caralho, freio monstro dessa vanzinha, hein? Vamos descer aqui. Nossa, destruí a minha vanzinha. Coitada. Beleza, então. Já estamos chegando aqui, ó. Caramba, bem longe, hein? Mas conseguimos aí, então, 4 milhões. Com poucas obras de artes que a gente roubou, já é um dinheirinho muito bom. Vamos entrando aqui, então. Vamos ver que lugar que é esse. Parece que é um depósito de alguma coisa, né? Uma fábrica. Vamos sair aqui, então. Vamos entregar. Aí, ó. Entregamos a bolsa, então. Olha aí que bacana. Tem até uma animaçãozinha no final. A gente pega o nosso dinheiro e vai embora. Olha aí que bacana. Nossa, achei muito legal essa missãozinha aqui. E é interessante que já estava no jogo, né? Não sei bem por qual motivo que a Oksta resolveu remover essa missão. Mas... Conseguimos restaurar ela aí, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, não esqueçam de se inscrever. Deixar um like também, que ajuda demais, tá bom? Caso vocês queiram jogar essa missãozinha aí, o link do mod vai estar aqui na descrição do vídeo. Funciona apenas para a versão de PC. Corre lá, baixa e instala. E depois me conta, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. E... Tchau! Tchau!